Se fosse iluminação residencial, teria o fio, isso é o princípio básico do eletricista, né? É o fio, é o bocal e a lâmpada. Nesse caso tem o braço, o prefeito, que é engenheiro, pode explicar melhor. Certamente tem um bocal, tem um conector em que a lâmpada é colocada. Mas esse tipo de lâmpada, prefeito, agora eu até fiquei curioso, porque eu não imagino quanto possa custar uma lâmpada dessa, que não é uma lâmpada comum, não é uma lâmpada que a gente rosqueia no bocal de casa. É uma lâmpada que, imagino, é uma lâmpada de LED, né, prefeito? Ela deva durar mais tempo e ela deva custar mais caro mesmo, independentemente do valor final que ela tenha ou que o conjunto tenha. Infelizmente, cara, tem pessoas maldosas, malandras, isso aí é ilandragem, entendeu? Só para denegrir a imagem do governo e denegrir a imagem dos geradores que aprovaram de maneira correta esse investimento que o município vai receber. Isso é melhoria na qualidade de vida, melhoria na segurança, economia. Então, não é trocar uma lâmpada por outra lâmpada. É trocar a fixação, trocar o braço, trocar a luminária e a lâmpada adequada que tem uma garantia média entre 5 e 6 anos. Então, não é ir no mercado e comprar uma lâmpada e trocar. Isso aí é malandragem, é filandragem de quem está fazendo essas 100 mil aí. As pessoas precisam prestar atenção. Jamais, nem se está em consciência, nem apagar mil reais de uma lâmpada, por melhor que ela possa ser. Já vou ter claro, não é só trocar, como eu disse no início, Caio, não é só trocar a fixação, a fiação, a fiação renovada, os braços, a luminária e a lâmpada. Tem que desenvolver os projetos, na verdade, o georreferenciamento de todos os pontos a serem colocados, tem aprovação da confessionária. Então, isso é um processo todo que foi avaliado pelo BNDES. Nós não falamos do BNDES, que nós precisaríamos de 43 milhões. Nós mandamos os projetos, né, os anteprojetos, que foi dividido com as fontes a feitos na sequência, com as características técnicas de custo médio, para o BNDES aprovar. E foi aprovado. E agora entra num processo digitatório, inclusive, né. Hoje nós gastamos entre 700 e 800 mil reais de energia. Nesse momento, gastando um pouco mais, por conta de estarmos na bandeira vermelha, né, em relação à própria crise mística, que traz uma crise energética. Depois de trocar toda a parte com essa modernização, nós gastaremos a metade desse valor. É 50% menos energia que consumiremos. Automaticamente, esses valores já farão parte, ou concorrerão o pagamento do próprio financiamento. A gente não paga todo o financiamento, mas boa parte do financiamento será pago pela própria economia, que essa modernização cará o município de Limeira.